O campeão de jazz deve estar com um problema no braço, gente. Olha como é que está bom o braço dele, e ele precisa daquele braço para ajudar. E olha o que acontece, ele desce bem onde o braço está baixo. Júlio de ação, desceu, já pisou nele, tem que cuidar desse ovo, é dele? Pio Santos. Cuchero! Cuchero! Cuchero, que é impossível. E o quê? A minha boca! A porteira mandou batata para fora, mandou batata! Vento, 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 vento frio! Carvalho do Titão Cardoso! Rapaz, e o vento está frio literalmente hoje. Eu não esperava que o batata ia descabar, mas ali ó. O Titão Cardoso quando chega no rodéio da tropa, menino, é igual o povo quando sobe nos pontos do Rio de Janeiro. Aí interrompa a mesma, meu irmão. Infelizmente, vai ao solo! Carvalho doao!